Pessoal, boa noite. Venho aqui novamente para falar sobre a minha visão sobre as coisas do marketing digital. Tem muita coisa que a gente vai aprendendo com o passar do tempo, né? E uma delas é a gente entender como que funciona o mecanismo do marketing digital. Nem sempre é aquela maneira que a gente pensa de trazer o seu lead fazendo propaganda, porque isso realmente nem para a gente funciona. Então, eu vou dar uma visão hoje para vocês sobre as redes sociais. Mais um depoimento meu dizendo sobre as redes sociais. Os pontos positivos e negativos que eu encontrei, que eu achei, que eu verifiquei fazendo alguns testes. Estou há dois meses estudando bastante, vendo muitos cursos e todos focam muito no conteúdo. Eu acho que o que a gente tem que procurar, buscar, entender é isso. Nós temos que colocar um conteúdo de qualidade. Nós temos que colocar conteúdo para as pessoas. A gente tem que ajudar as pessoas. O nosso propósito aqui não é somente fazer vendas, é ajudar o próximo. Eu creio que a gente entra no marketing digital, logicamente, para conseguir uma renda melhor, para conseguir trabalhar em casa, para conseguir ter mais tempo disponível, conseguir trabalhar na hora que quer, não ter patrão, não ter chefe, não ter estresse, não ter correria. Mas, o que eu queria passar para vocês mesmo, hoje, é as três principais redes sociais que eu acho que são essenciais para o tráfego. E vou apontar cada uma delas, o ponto positivo, o ponto negativo, aquilo que eu acho que funcionou comigo, aquilo que o pessoal fala, mas comigo não visse que teve uma condição de ter tráfego. Que é a questão que não está nem ligada a vendas, está ligada ao tráfego. As pessoas acessando o seu link, clicando no seu link, no seu link de afiliado. Porque, na verdade, é o que a gente procura isso. É uma possibilidade das pessoas clicarem em seus links. A venda é consequência desse tráfego que a gente coloca no site. Eu gostaria, primeiro, de falar do Instagram. O Instagram, hoje, é uma grande fonte de tráfego. Mas, também, eu acho que ela é uma situação de fonte muito limitada. Eu creio que o Instagram, pelaquela condição de a gente não conseguir botar muito link, limita um pouco. Eu creio que ela é uma fonte, sim, de conteúdo. Ela é uma fonte, sim, de tráfego. Ela é uma fonte de lead. No nosso perfil do Instagram, você pode colocar apenas um link. E, logicamente, você tem técnicas, estratégias. Você pode colocar no LinkedIn Tree e outras coisas que a gente pode fazer. Fazer um site gratuito e usar esse link. A gente pode criar um site, no Google Sites, por exemplo, e redirecionar esse lead para a sua página. Ou alguma coisa do gênero. Outra situação que eu acho negativa no Instagram, e isso também vai o Facebook, é que a gente tem que estar, todo dia, alimentando essa máquina com informações. Todo dia, a gente tem que estar colocando informação, colocando post, colocando conteúdo, colocando coisas para atrair pessoas. Uma coisa positiva que eu vi no Instagram, é a possibilidade de você fazer um perfil de negócios muito bem direcionado. Ele fica um layout muito legal. Eu gostei, sim, na parte de business dele. De negócios, é interessante. Fica bonito, dá para você organizar bem os seus posts. Mas outro ponto positivo, é as próprias hashtags. A lista tem condições, tem grupos, tem muitas coisas voltadas para aquela hashtag. Então, a disseminação da informação é muito mais rápida do que as outras redes sociais. Mas é isso, resumindo. A coisa mais negativa do Instagram, é que você só pode colocar o link no local. E a coisa mais positiva que eu vejo, é a gente ter um layout qualificado, e que mostra que a gente quer ter uma empresa legal, fazer propaganda dentro do Instagram. O Facebook, que hoje ainda é a maior rede social que a gente usa no Brasil, junto com o Instagram, que está ali concorrendo junto com o Facebook, são as duas redes sociais que mais comum utilizamos. O Facebook tem um problema sério, de bloqueio. Não tem como. Eles não te deixam fazer muitos links, não deixam você fazer muita propaganda, te bloqueiam mesmo. A intenção deles é ganhar dinheiro você fazendo anúncios no site. Então, isso já vem com uma coisa bem negativa. A gente tem que tomar cuidado do jeito que a gente coloca os links. Como o Instagram, o Facebook também, nós temos que colocar conteúdo. Tem que estar fazendo conteúdo, tem que estar colocando conteúdo de qualidade. Tem outras possibilidades que o Facebook nos dá, que o Instagram não dá. Tem muitas formas de interação que a gente pode atrair o lead. Não creio que o Facebook hoje é uma fonte inesgotável de tráfego. Eu acho uma fonte meio limitada. Você vai precisar de muito trabalho, de muita coisa para fazer. Você precisa montar uma fanpage, você precisa entrar em muitos grupos. Você precisa ter um trabalho antes de você conseguir colocar as estratégias em práticas. Então, eu vejo assim, o Facebook é limitado, mas essa limitação não deixa de a gente produzir leads. Não deixa de a gente deixar de produzir vendas. Mas as redes sociais servem mais para a gente pôr conteúdo, para a gente colocar pessoas seguindo, para ter curtida. Para o nosso perfil estar se movimentando. Uma coisa positiva do Facebook é a questão dos grupos, principalmente os grupos que são abertos. Porque lá você pode fazer um hot party, você pode fazer uma live. E nessa live você pode ser ou não gravado, tem técnicas para a gente fazer isso. Você pode fazer propagandas no meio da live, dentro dos grupos. E isso atrai muita gente. Por exemplo, eu tenho hoje um perfil que eu mexo só com artesanato. E nesse perfil eu entro nos grupos e faço hot party. 100, 150 pessoas vão lá, curte aquela postagem, você fala de alguma coisa. E eu tenho a estratégia de fazer uma hot party, por exemplo, no Facebook e redirecionar para uma fanpage. Porque eu quero colocar pessoas seguindo minha fanpage. Porque na fanpage, que é uma outra coisa positiva que tem o Facebook, você tem um pouco mais de liberdade. Só que você não pode ficar colocando link atrás de link, atrás de link e o Facebook começa a te boicotar. Fechando essa coisa do Facebook, uma coisa que eu acho mais negativa é o risco de a gente correr bloqueios sem a gente ter feito nada. Então você pode estar bonitinho, postando bonitinho. Ah, o Facebook achou que é spam, ele vai te bloquear. É, invariavelmente, todos nós vamos passar por isso. Todos nós vamos ter algum bloqueio, ou não vai poder colocar link no mensage, alguma coisa. E uma coisa positiva é essa coisa dos grupos. Essa coisa da fanpage. Eu acho isso essencial para gerar tráfego. É a gente colocar essas informações e gerar tráfego. E atrair essa pessoa para a minha página. Atrair essa pessoa para o meu perfil. Tanto o Instagram como o Facebook, não dá para você fazer perfis avatar, né? Perfis de pessoas que não existem, mas fazer perfis do seu nicho que você está procurando. É possível fazer isso, mas uma restrição que eu tenho visto e que eu tenho visto muitas pessoas assim, Esses youtubers que ficam falando no marketing digital, dizendo que não criem muitas contas no Instagram, ao menos o tempo. E do Facebook também. Você tem que ter procedimentos para fazer isso. Tem vários cursos aí que explicam como a gente fazer direito dentro do Instagram, dentro do Facebook, para a gente não ter bloqueio. E por fim, vou falar do Pinterest, que eu acho que é a rede social que ainda tem muita, muita condição de crescimento no Brasil. A condição lá, eu acho muito favorável para a gente que faz marketing digital, para a gente que quer vender. Porque você consegue colocar link na figura que você vai postar lá. Porque o Pinterest é só figuras, né? Ele tem uma descrição lá, legal, mas ele não é igual ao Instagram e ele está longe de ser um Facebook. Então lá você põe figuras. E essas figuras você pode pôr link. E esses links te redirecionam para a sua página de vendas. Lógico que por ser também uma rede social, né? Bem vista, aí também você corre risco de bloqueio. Mas eu comecei a mexer com o Pinterest. Essa semana aí, eu falo para você, o tráfego que eu tive foi muito maior que Instagram e Facebook. Porque eu não preciso nem adicionar as pessoas, para as pessoas visualizarem o meu post. Então é isso que eu acho interessante. E a pessoa pode gostar, salvar e tudo, entendeu? Eu achei muito interessante isso. Tem um método, um jeito de fazer, como tem o Facebook, tem o Instagram, para você evitar bloqueio. Mas bloqueio a gente pode acontecer a qualquer hora, mesmo a gente não ter feito nada. Se você achar que a gente dispõe, eles bloqueiam a gente, a nossa conta. Então um ponto negativo do Pinterest, é isso que eu falei. Essa interação que a gente tem no Face, que é o mais... Que a gente conhece, o Dot Par, essas coisas, lá não existe isso. Lá, realmente o tráfego é em cima das hashtags e como você monta a sua chamada da passão na figura que você põe. Eu acho que é muito interessante. É uma fonte de tráfego mesmo, né? Tem outras técnicas e outras coisas que a gente vai aprendendo ao longo do caminho para usar Instagram, Facebook, o Pinterest. Mas tráfego, que é o que a gente precisa, a gente clicando no nosso link, a gente acessando. Entre os três, eu acho que o Pinterest está com uma boa vantagem. Em relação a isso, Instagram você tem que ficar naquele... Outra coisa negativa do Instagram, para você conseguir aumentar, ou você compra um aplicativo que vai acelerar esses leads seguindo você dentro do seu perfil, ou você tem que ir fazer manualmente. E pegando uma pessoa, pegando outra, pegando outra, entrando em grupos, é trabalhoso. E a gente tem que estar sempre fazendo alguma imagem, alguma coisa, algum conteúdo de qualidade, né? E as três redes sociais, nós temos que, essas três que eu falei para vocês hoje, nessas três precisamos fazer conteúdo de qualidade quase diariamente. Mas eu achei o Pinterest muito mais fácil. Eu achei o Pinterest muito mais tranquilo para a gente ter tráfego. Eu acho que as redes sociais são importantes, mas nós não podemos nos basear totalmente nelas. A gente tem que ter uma outra fonte de conteúdo, precisar fazer um blog, não necessariamente fazer um blog pago. Você pode comprar um domínio, mas você pode colocar numa hospedagem gratuita. Isso aí você acha na internet, isso aí tem muitos cursos no YouTube. Também, você entrar, pesquisar lá, você acha muita coisa, né? Eu aprendo muita coisa fazendo isso, né? No YouTube, porque a gente não aprende tudo. E as pessoas que ensinam nos cursos, a gente tem que continuar buscando informações, né? Mas assim, concluindo, sabe? Tudo isso que eu queria passar, esse outro depoimento que eu queria passar para vocês, as redes sociais são imprescindíveis para o nosso negócio. Mas assim, não adianta nada de ter rede social se a gente não fizer a lista. Não tem que depender de onde você vai fazer. Se é celular, telefone, WhatsApp, e-mail, contato no Messenger, entre outras coisas que você pode fazer lista, né? Mas a comum que a gente usa é e-mail e WhatsApp, certo? Mesmo porque no e-mail e no WhatsApp você tem uma liberdade que você não tem nas redes sociais. Então, as redes sociais têm que servir para a gente fazer tráfego, para a gente colocar esse tráfego para a Vila Lide, para seguir a gente, para estar sempre clicando. Então, o trabalho mais difícil de nós que estamos começando, a gente já está com o caminho, já está com o começo de estrutura. Eu digo para vocês que eu já estou com uma estrutura nesses dois meses que eu fui fazendo, aperfeiçoando. Então, o meu tráfego é até razoável. As minhas vendas ainda estão devagar, né? A gente tem que... Demora para aquela engrenagem andar com mais velocidade, você começar a fazer vendas diárias, né? Estou fazendo vendas a cada três dias, quatro dias, cinco dias. Não estou fazendo nada assim, um valor assim, nossa, muita coisa. Mas está começando a aumentar. Então, uma dica que eu deixo para vocês hoje, no final desse vídeo, utilize as redes sociais para trazer tráfego, para você oferecer um brinde, para você oferecer um grupo de estudos, para você oferecer algo que vai fazer aquela pessoa ter vontade de acessar seu link, de querer comprar um produto de você. Então, o conteúdo de qualidade é a alma no nosso negócio. Se a gente não conseguir fazer conteúdo de qualidade, você não vai ter seguidores. Então, uma outra dica que eu deixo para vocês, faça o curso, veja o vídeo do YouTube, para no tempo, você aperfeiçoe, antes de você querer vender, antes de você querer agir. Porque não adianta, a gente tem que ter conhecimento. E um estudo que você faz, até que você faz, uma estratégia que você aprende, que você põe na prática, vê que funciona, tudo isso daí você tem que estar alimentando sempre, né? Mas fazer um curso, fazer uma formação, porque a gente pode ficar tempão olhando YouTube, youtubers, mas eles nunca vão falar tudo. Sempre aquele passo que falta, você tem que comprar um curso. E se vocês quiserem, tiveram curiosidade, eu vou deixar o link aqui embaixo do Fórmula Negócio Online, do Alex Vargas, foi um dos cursos que eu fiz. Esse curso, eu acho que é o melhor que tem mesmo, porque ele ensina a gente a estruturar. Se você tiver curiosidade, pode clicar no link aí, e ir mostrando para vocês que a gente está junto. Porque os problemas que vocês estão tendo, ou já tiveram, eu também tive, estou tendo. Então, eu quero passar só essa visão para vocês, de tudo que eu tenho feito, de tudo que eu tenho me organizado, e todas as ferramentas e estratégias que eu tenho utilizado, e aquelas que estão dando certo, e as que não me dão resultado. E o interessante de tudo isso, é a gente perceber que com o passar dos dias, você começa a ficar mais apto a fazer tudo, a fazer SEO, a você aprender, a entender melhor as estratégias, a você pegar a ideia que um youtuber fala, e você põe em prática, com aquilo que você já tem de conhecimento. Então, é importante, voltando lá no que eu disse na dica, na segunda dica, fazer o curso. Faça um curso, termine o curso, coloque em prática, dúvidas a gente vai ter. Talvez uma dúvida que a gente tem é coisa boba, como editar um vídeo, como esse que eu estou fazendo para vocês. Mas isso a gente aprende, a gente faz, tem software, tem outras coisas. Mas para finalizar, eu gostaria de agradecer novamente vocês que viram o meu vídeo até o final. Bom, gente, para finalizar, muito obrigado novamente para vocês estarem aqui assistindo o meu vídeo até o final. E não deixe de curtir minha página, não deixe de me seguir, se inscrever para me seguir na minha página. Toda vez que tiver um vídeo novo, vocês vão receber uma notificação dentro da sua página do YouTube, dentro do seu canal, do seu perfil do YouTube. Então, muito obrigado a desejar e até a próxima.